E o projeto que regulamenta o programa Desenrola do Governo Federal foi aprovado na Câmara dos Deputados. A votação aconteceu nesta segunda-feira e foram 360 votos a favor e 18 contra. Esse projeto pessoal de lei, ele regulamenta o Desenrola que trata da renegociação de dívidas das famílias. Também foi votado o limite de 100% para o crédito rotativo, caso o setor não apresente uma sugestão que reduza a taxa. A expectativa é que o conteúdo da proposta seja analisado pelos deputados ainda hoje e, se aprovado, o texto segue para o Senado. O presidente da Câmara, Arthur Lira, editou um ato em que obrigou a participação presencial dos parlamentares a fim de possibilitar o quórum para essa votação.